Olá, muito bom dia meus amigos e amigas, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao nosso canal Orações Diárias e hoje iniciamos um novo projeto no Orações Diárias, a leitura da Bíblia Sagrada. Lhes convido a me acompanhar nessa nova jornada e juntos lermos as Escrituras Sagradas de nosso Pai Celestial. Hoje meus amigos leremos Gênesis capítulos 1 ao 5. Vamos juntos ouvir, refletir e intencionar esta leitura a todos aqueles que amamos e que nos são queridos e que as graças do Senhor se derramem sobre nós. Gênesis capítulo 1 No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse, faça-se um firmamento entre as águas e separe-lhe umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céus. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse, que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse, produza a terra plantas, ervas que contenham sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie e o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm sementes segundo a sua espécie e árvores que produzem frutos segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. Deus disse, façam-se luseiros no firmamento dos céus, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias, os anos. E resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luseiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento dos céus para que iluminassem a terra. Presidissem ao dia e à noite e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quarto dia. Deus disse, pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento dos céus. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie. E todas as aves, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. Enchei as águas do mar e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quinto dia. Deus disse, produz a terra seres vivos, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente. E da mesma forma, todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. E sobre todos os répteis que se arrastem sobre a terra. Deus criou o homem a sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse, eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíficas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a tudo o que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra, e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde, e depois a manhã. Foi o sexto dia. Capítulo 2 Assim foram acabados os céus, a terra, e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia, e o consagrou. Porque neste dia repousaria de toda a obra da criação. Tal é a história da criação dos céus e da terra. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos. Porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse. Mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvores, de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência, do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dividia-se em seguida em quatro braços. O nome do primeiro é Fison, e é aquele que contorna toda a região de Evilat, onde se encontra o ouro. O ouro dessa região é puro, e encontra-se ali também o Bdélio e a pedra Onyx. O nome do segundo rio é Geon, e é aquele que contorna toda a região de Custi. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre ao oriente de Assíria. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Deu-lhe este preceito. Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. O Senhor Deus disse, Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves dos céus, levou-os ao homem, para ver como ele os havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves dos céus e a todos os animais dos campos, mas não se achava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada. Então, o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne, ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir a sua linda mulher. E já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 3 A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher, É verdade que Deus vos proibiu de comer o fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe, Podemos comer o fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, Vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Ó não, tornou a serpente, Vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que, No dia em que dele comerdes, Vossos olhos se abrirão, E sereis como deuses, Conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, De agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, Tomou dele e comeu. E o apresentou também ao seu marido, Que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se, E vendo que estavam nus, Tomaram folhas da figueira, Ligaram-nas e fizeram cinturas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, Que passeava no jardim, A hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher, Esconderam-se da face do Senhor Deus, No meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, E disse-lhe, Onde estás? E ele respondeu, Ouvir barulho dos vossos passos no jardim, Tive medo, Porque estou nu, E ocultei-me. O Senhor Deus disse, Quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, Comido do fruto da árvore Que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu, A mulher que pusestes ao meu lado, Apresentou-me deste fruto, E eu comi. O Senhor Deus disse à mulher, Por que fizeste isso? A serpente enganou-me, Respondeu ela, E eu comi. Então o Senhor disse à serpente, Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais E feras dos campos, Andarás de rastros sobre teu ventre, E comerás o pó todos os dias de tua vida. Porei ódio entre ti e a mulher, Entre a tua descendência e a dela, Esta te ferirá a cabeça, E tu ferirás o calcanhar. Disse também a mulher, Multiplicarei os sofrimentos de teu parto, Darás à luz com dores, Teus desejos te impelirão para o teu marido, E tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem, Por que ouviste a voz de tua mulher, E comeste do fruto da árvore Que eu te havia proibido comer, Maldita seja a terra por tua causa, Tirarás dela com trabalhos penosos, O teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, E tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, Até que voltes à terra de que foste tirado, Porque és pó, E pó te has de retornar. Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, Porque ela era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher Umas vestes de peles e os vestiu. E o Senhor Deus disse, Eis que o homem se tornou como um de nós, Conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão, E tome também do fruto da árvore da vida e o coma, E viva eternamente. O Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden, Para que ele cultivasse a terra Donde tinha sido tirado. E expulsou-o, E colocou ao oriente do jardim do Éden Querubins armados de uma espada flamejante, Para guardar o caminho da árvore da vida. Capítulo 4 Adão conheceu Eva, sua mulher, E ela concebeu e deu à luz Caim, E disse, Possui um homem, com a ajuda do Senhor. E deu em seguida à luz Abel, Irmão de Caim. Abel tornou-se pastor e Caim lavrador. Passado algum tempo, Ofereceu Caim frutos da terra Em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, Ofereceu dos primogênitos do seu rebanho, E das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel, E para sua oblação. Mas não olhou para Caim, Nem para seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, E o seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse-lhe, Por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, Sem dúvida alguma poderás reabilitar-te, Mas se precederes o mal, O pecado estará à tua porta, Espreitando-te, Mas tu deverás dominá-lo. Caim disse então a Abel, Seu irmão, Vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre seu irmão, E matou-o. O Senhor disse a Caim, Onde está teu irmão, Abel? Caim respondeu, Não sei, Sou porventura eu o guarda do meu irmão? O Senhor disse-lhe, Que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão Clama por mim desde a terra. De hora em diante, Serás maldito e expulso da terra, Que abriu sua boca para beber de tua mão O sangue do teu irmão. Quando a cultivares, Ela te negará os seus frutos, E tu serás peregrino errante sobre a terra. Caim disse ao Senhor, Meu castigo é grande demais Para que eu o possa suportar. Eis que me expulsais agora deste lugar, E eu devo ocultar-me longe de vossa face, Tornando-me um peregrino errante sobre a terra, O primeiro que me encontrar, Matar-me-á. E o Senhor respondeu-lhe, Não, mas aquele que matar Caim Será punido sete vezes. O Senhor pôs em Caim um sinal, Para que se alguém o encontrasse, Não o matasse. Caim retirou-se da presença do Senhor, E foi habitar na região de Nod, Ao oriente do Éden. Caim conheceu sua mulher, Ela concedeu e deu à luz a Enoch, E construiu uma cidade, A qual pôs o nome de seu filho, Enoch. Enoch gerou Irade, Irade gerou Maviel, Maviel gerou Matuzael, Matuzael gerou Lamec. Lamec tomou duas mulheres, Uma chamada Ada e outra Sela. Ada deu à luz Jabel, Que foi pai daqueles que moram em tendas, Entre os rebanhos. O nome de seu irmão era Jubal, Que foi o pai de todos aqueles que tocam a cítara, E os instrumentos de sopro. Sela, de seu lado, Deu à luz a Tubal Caim, O pai de todos que trabalham o cobre e o ferro. A irmã de Tubal Caim era Noema. Lamec disse às suas mulheres, Ada e Sela ouvia minha voz, Mulheres de Lamec, Escutai as minhas palavras. Por uma ferida, matei um homem, E por uma contusão, um menino. Se Caim será vingado sete vezes, Lamec o será setenta e sete vezes. Adão conheceu outra vez sua mulher, E esta deu à luz um filho, Ao qual pôs o nome de Sete, Dizendo, Deus deu-me uma posteridade Para substituir Abel, Que Caim matou. Sete teve também um filho, Que chamou de Enos. O nome do Senhor começou a ser invocado a partir de então. Capítulo 5 Este é o livro da história da família de Adão. Quando Deus criou o homem, Ele o fez à imagem de Deus. Criou os homem e mulher, E os abençoou, E deu-lhes o nome de homem, No dia em que os criou. Adão viveu cento e trinta anos, E gerou um filho a sua semelhança, A sua imagem, E deu-lhe o nome de Sete. Depois de haver gerado Sete, Adão viveu oitocentos anos, E gerou filhos e filhas. Todo o tempo que Adão viveu, Foi novecentos e trinta anos, E depois disso morreu. Sete viveu cento e cinco anos, E depois gerou Enos. E depois do nascimento de Enos, Viveu ainda oitocentos e sete anos, E gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Sete, Foi de novecentos e doze anos, E depois disso morreu. Enos viveu noventa anos, E depois gerou Cainã. E depois do nascimento de Cainã, Enos viveu ainda oitocentos e quinze anos, E gerou filhos e filhas. E o tempo de vida de Enos, Foi de novecentos e cinco anos, E morreu. Cainã viveu setenta anos, E depois gerou Malaleel. Após o nascimento de Malaleel, Cainã viveu ainda oitocentos e quarenta anos, E gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Cainã, Foi de novecentos e dez anos, E morreu. Malaleel viveu setenta e cinco anos, E depois gerou Jared. Após o nascimento de Jared, Malaleel viveu ainda oitocentos e trinta anos, E gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Malaleel, Foi de oitocentos e noventa e cinco anos, E morreu. Jared viveu cento e sessenta e dois anos, E gerou Enoch. Após o nascimento de Enoch, Jared viveu ainda oitocentos anos, E gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Jared, Foi de novecentos e sessenta e dois anos, E morreu. Enoch viveu setenta e cinco anos, E gerou Matusalém. Após o nascimento de Matusalém, Enoch andou com Deus durante trezentos anos, E gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Enoch, Foi de trezentos e sessenta e cinco anos. Enoch andou com Deus e desapareceu, Porque Deus o levou. Matusalém viveu cento e oitenta e sete anos, E gerou Lamech. Após o nascimento de Lamech, Matusalém viveu ainda setecentos e oitenta e dois anos, E gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Matusalém, Foi de novecentos e sessenta e nove anos, E morreu. Lamech viveu cento e oitenta e dois anos, E gerou um filho, Ao qual pôs o nome de Noé, Dizendo, Este nos trará, Em nossas fadigas, E no duro labor de nossas mãos, Um alívio tirado da terra mesma, Que o Senhor amaldiçoou. Após o nascimento de Noé, Lamech viveu ainda quinhentos e noventa e cinco anos, E gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Lamech, Foi de setecentos e setenta e sete anos, E morreu. Com a idade de quinhentos anos, Noé gerou Sam, Cam e Jafet. E essa, meus amigos e amigas, Foi a leitura da Bíblia de hoje. Muito obrigado pela sua companhia Nesta imersão nos textos sagrados. Que eu possa ter a sua companhia Também nas próximas leituras, E que juntos possamos refletir E compreender a Palavra de Deus. Queridos amigos, Peço também que nos ajudem, Inscrevendo-se em nosso canal, Deixando o seu gostei, E ativando as notificações. Dessa maneira, O Youtube entende que o nosso conteúdo Está agradando e ajudando as pessoas, E nos divulgará para cada vez mais pessoas. Desta maneira, Conseguiremos levar a Palavra de Deus, E a leitura da Bíblia, Para cada dia a mais pessoas. Peço também que deixe nos comentários Os seus pedidos e intenções, Pois apesar de não ser uma oração em si, Podemos pedir e intencionar As graças e as bênçãos do Pai, Enquanto lemos o mais sagrado e poderoso De todos os textos, A Bíblia Sagrada. Meus amigos, Mais uma vez, Muito obrigado pela sua companhia, E que Deus abençoe a você e sua família.